Vamos lá para a atenção. Foi dada a partida, vai sobrando para a última colocação, Noble E4. Basscross toma a ponta, High-Edge em segundo, avançando mais aberta, High-Hellis em terceiro, em quarto, Neverland Sunday, Pintabila em quinta, Goshini e Xerri em sexto, Bella 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 em sétimo, oitavo, aberta, Tua, I Love My Wife, e nono lá na grade de fora, Noble E4 em último junto aos paus, a Knights to Remember, entram pela grande curva e Basscross segue ponteando High-Edge em segundo, aparelha Never on Sunday, por fora, High-Hellis lutam pela terceira, Pintabila tomou a quinta, Noble E4 lá por fora fez a diagonal, tomou a sexta, tomou a quinta e vai se aproximando do bloco lá da frente junto ao Ser Quintena, Basscross tem a ponta, Never on Sunday limpinha, tomou a segunda, High-Hellis em terceiro, High-Edge vai se atrasando para quarto, para quinto, para sexto, lá por fora, Noble E4 e Bella Bella avançando, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, tem a ponta, Basscross, Never on Sunday avança por fora, mais próximo em segundo, do Belalabele, aparece em terceiro, High-Hellis em quarto, Noble E4 em quinta, em frente a Gerais, lá por dentro, Basscross tem a ponta, Never on Sunday vem para cima dela em segundo, se atirando para dentro a trezentos do vencedor, Basscross tem a ponta, Never on Sunday em segundo, com Noble E4 aqui por fora em terceiro, avançando mais aberto, cá por fora, I Love My Wife em quarto, na ponta, Basscross, dois, três, quatro, Never on Sunday em segundo, avançando, I Love My Wife, tenta a terceira colocação na ponta, firme e fácil, Basscross, aqui por fora, Noble E4, lá por dentro, I Love My Wife, vão lutando pela segunda, cruzam a faixa final, Basscross, segundo entre, Never on Sunday, pelo meio, I Love My Wife e Noble E4, depois Pintamila, Bella Labelle, High-Hellis, até a última colocação para High Idea.